Então, olha só, a gente vai falar hoje sobre arquitetura de indústria 4.0, ou seja, já tem muita gente trabalhando em modelos arquiteturais, então a gente vai falar sobre essa arquitetura que é o Rami, 4.0, o IRA, e as comparações sobre ele, né? E o IRA é coisa que quando eu era adolescente é uma onda que valia a pena se ouvir, né? Mas eu já não sou adolescente há um tempo. Então, esses slides são de um colega meu, que é o Igor Leão, que foi aluno de doutorado e aqui hoje é professor do Cefete e a gente trabalha junto nesse tema de indústria 4.0. Então, o Rami vem por Reference Architecture Model for Industry 4.0, ou modelo de referência para arquitetura da indústria 4.0. Então, o Rami vai combinar elementos cruciais da indústria 4.0, um modelo de camadas tridimensional, e isso acontece pela primeira vez, existiram vários outros modelos de referência para arquitetura 4.0, inclusive, a gente está trabalhando em extensões do Rami, eu e o Igor, né? Em alguns projetos que a gente faz junto. E com base nesse framework, as tecnologias de indústria 4.0 vão poder ser classificadas ou desenvolvidas. E vocês estão perguntando, Cláudio, beleza, mas no mundo real essa bosta serve para quê? Na verdade, isso aqui deve servir para vocês saberem para que serve um framework, para que serve um arcabouço. O que a gente gosta de classificar coisas? Ou isso é coisa de gente de computação que tem pouco o que fazer? Para padronizar? Não só padronizar. É o mesmo modelo que a gente usa a arquitetura em camadas. Vem que você está com sorte. Não, não, não existe isso de já ter, Rogério. Não existe isso. A gente já, a gente só faz ou eu enfio. Se quiser, é? Gente, olha só, eu dormi o que eu durmo só com muito café. Então, olha só. Então, o que a gente usa um framework? A gente usa um framework única e exclusivamente para eu poder basear o meu conhecimento em ferramentas já pré-existentes. Isso me permite classificar o que eu já tenho de tecnologia e o que eu preciso aderir ou adquirir. Então, os frameworks têm essa capacidade de organizar de forma razoável. O Rubio hoje é o Lorde do ar-condicionado. Ele que cuida do ar-condicionado do projeto. Então, o framework vai ser responsável sempre por fazer essa organização da tecnologia. Nosso mapeamento tecnológico. Então, isso aqui é o RAM 4.0. Essas figuras é que eu acho que não ajudam em bosta nenhuma. Mas elas são muito interessantes porque elas têm de mencionar um conceito que ela vê o nível do asset, ou seja, qual é a tua realmente o universo que você está trabalhando, de integração de informação, ou seja, da tua indústria IP e da tua indústria analógica, comunicação, informação, como é que eu distrai o dado disso aqui. Isso aqui é um nível de ciência de dados. E aí, acho que é muito importante a gente parar e analisar que a indústria 4.0 é uma indústria de informação. Onde a informação sobre o que você está produzindo e o planejamento é tão importante quanto o produto em si. E o nível de business e function, ou são níveis onde gerenciar, onde você vai tomar decisões a partir dos dados que você coletou em referência. Ou seja, a indústria 1 e 2 estão aqui. Isso aqui é a indústria 3. O business existe, mas ele existe desassociado. Ele é baseado em relatório. Ele é baseado em expertise e experiência. E aí os níveis de hierarquia é o produto, o dispositivo de campo, o dispositivo de controle, a listação, se a gente trabalha em empresa e um mundo conectado. Ou seja, isso aqui a gente está vendo essa indimensionalidade da conexão do dispositivo. E essa questão do mundo conectado que é propriamente a indústria 4.0. Todas aqui são padrões. Isso aqui é um padrão EEC, são padrões de controle propriamente dito. E o que é business intelligence? O que é business intelligence? O BI é você usar dados para tomar decisões. Na verdade, o BI só existe porque você tem esse nível aqui de comunicação e informação. Então, é... BI é um buzzword. BI, ciência de dados, todas essas coisas são buzzwords. Machine learning são técnicas. É um campo da... Então vamos lá. Vocês não têm IA em controle não, né, Biria? Então, olha só. A seletiva tem... Para você fazer a seletiva, você tem que fazer banco de dados e... Puta! Aí você não vai fazer. Eu acho que não tem esse nenhum... É, não, assim... É porque... Para você fazer IA, em computação, você precisa de vários cursos. Não é trivial, né, tá? Mas como é obrigatória... Olha que louco, você não tem escolha. Então, você pode... Ou você faz, ou não se forma, né? Então, olha só. Em IA, você tem duas formas. Artificial... Narrow Intelligence, que é onde a gente tem Artificial General Intelligence. Isso aqui é... Pô, a tua torradeira gosta... Você gosta da tua torrada mais queimada. Isso aqui é a tua torradeira que está discutindo o curso sobre você. A gente não faz isso aqui. A gente vai esperar demorar alguns séculos para fazer isso aqui. Ou seja, Terminator não é uma realidade palpável pelo menos nos próximos 200, 300 anos. Eu não partilho de falar da torrada mais queimada. Eu estava com uma empresa lá que está uma startup. É que startup é, assim... Você dizer que você está fazendo uma Artificial Generative Intelligence é um negócio tão brutal, tão bizarro, porque a gente só recentemente passou a ter poder de corpo para fazer essas coisas aqui. Poder de corpo computacional e técnico, né? A gente, assim... Redes neurais não são novidades. Redes neurais... A maior parte dessas técnicas de habilidade de mágica existia há 20, 30 anos e a gente não tinha era poder de fogo. Então, quando nego... Enche a boca para fazer uma... Falar deep learning, meu coração se enche de óleo. Eu falo... Vocês estão de sacanagem. Né? Vocês estão de negócio. O que é deep learning? É uma rede neural com várias camadas. Aí, que estende um... O que a gente chama de modelo do Perceptor. Só que, pô... Por que a gente não tinha várias camadas antes? Porque eu não tinha memória para isso. É isso. Não é muito diferente disso. Então, isso aqui é muito difícil. Aí, dentro dessas áreas aqui de artificial intelligence, uma delas é machine learning. Calma aí. Então, quer dizer que machine learning não é inteligência artificial? Não. É, mas é um subconjunto bem específico, bem chutinho do que a gente chama de inteligência artificial. Pô, mas tá todo mundo fazendo, ué. Tá todo mundo fazendo. Por quê? Porque dá dinheiro. E hoje em dia, outra coisa, tem um monte de framework maravilhoso para você fazer isso hoje. Né? Sabe como é que eu aprendi o machine learning? Fazendo na mão. Não sei. Era muito legal. Foi muito bom. Que experiência maravilhosa. Então, eu costumo brincar com os meus alunos, naquela minha dissertação de mestrado, a gente fazia visão computacional. para celular. Numa época que a gente não chamava isso de IoT. E você não tinha voz, né? Sim, viu? Era o seu operacional que você tinha na época que era desenvolvido em QT. Que a LG usava, a Nokia usava, era muito bom. Na verdade, eu fiz a minha dissertação e já foi 2,5 na prática. Então, assim, a minha dissertação demora em meses para programar, para fazer, porque foi no 10. Você tirava, estava gravando vídeo em tempo real com uma câmera DGA, porque é o que tinha, né? Mas... Há 15 anos atrás, não é? Artificial General Intelligence. É uma inteligência que imularia a inteligência humana. Seria capaz de pensar com isso, a gente não consegue fazer isso ainda. E aí, tipo, você extrair a foto e em tempo real você analisar os pixel a pixel da foto. Primeiro que isso era difícil pra caramba de pegar pixel a pixel da foto. Você tinha que transformar o frame da tua imagem em um string de dados e analisar elemento a elemento do teu string. E hoje em dia você tem o peel do Python que faz isso com uma linha. Então, dois meses do meu trabalho viraram uma linha de código. Então, assim, eu falo assim, se fosse hoje o meu mestrado eu tinha feito em 15 minutos e com bifoca, né? História longa tornada curta, né? Tipo, ela não aconteceu. Eu só me perdi. Mas foi alto. Eu aprendi muito. Adoro ensina. Adoro ensina. E aí, dentro dessa área de machine learning, a gente vê surge o seguinte. Você tem as técnicas de machine learning que são computacionais. Reis neurais, artificiais, né? Você vai ter as técnicas estatísticas. Dentro desse conjunto surgiu a ciência de dados. Só que surgiu isso aqui porque, como você falou, isso ali em estratégia se chama-se BI, de visões internas. Então, você pega os dados dos sensores, esses dados são macios, né? E aí entra o seguinte, né? Aí, como você falou, por exemplo, da questão do data scientist, data analyst, data engineer, assim, qual é a diferença entre data scientist, data analyst e data engineer? O data analyst é o cara que, a partir dos dados, toma decisões. Ele é o cara mais macro, o cara que faz BI nesses dados. O cara que é o data scientist é o maluco que vai compreender esses modelos e aplicar os modelos na sua infraestrutura. Esse é o data scientist. E o data engineer é o seguinte, meu irmão tem um candidato aqui. O neto processa essa bagaça, que é o cara que vai permitir que o data scientist deita saia de trabalho, que é o data engineer, o engenheiro de dados. E o engenheiro de dados não é mais zero do que o DBA não é identificado, um analista de banco de dados que acha que o data scientist não é mais zero do que o estatístico quer dizer, nossa, esse negócio do programa também é muito útil. Então talvez a gente... Ou então alguém de computação quer dizer, meu Deus, se eu estudar estatística talvez seja uma boa ideia. Então é complicado. E agora, só que agora isso aqui é o buzzword. Então está todo mundo abrindo cursos de graduação, de inteligência artificial, ciência de dados. Por quê? Porque agora que a gente tem poder de fogo e a gente viu que consegue extrair coisas muito interessantes, a Nubank abriu uma cooperação lá com a USP. Então, deixa o tio-tio contar uma história triste. Se você quiser tapar os ouvidos para você não se comprometer. A gente aqui no APJ é muito tímido. A gente é muito pouco ousado. E a gente... E tem uma galera aqui muito grande que acha que isso seria vender o espírito da universidade para o emprego. quando eu acho justamente o contrário. Se as empresas têm problemas muito grandes e muitos dinheiros para resolver esses problemas não tem gente. Ele tem tudo. Ele tem gente. Ele tem 70 mil alunos. Isso a gente explora pouco. Assim, se vocês querem ver o modelo que está funcionando, a gente está trabalhando com uma empresa lá em Acaripa. A gente está dando um curso de programação lá em Acaripa para as crianças lá da comunidade. E assim, a gente tem um problema muito sério que é manter as crianças em sala de aula. porque eles querem viver a Vibolim que está lá de Acaripa e fazer os cursos. Eu não estou comprometido com os cursos. Eu estou comprometido com a Vibolim. Então, a gente chegou à seguinte conclusão. Alguma das formas da gente fazer é manter a criança no curso e formar um programador a gente paga pelos exercícios completos. Se você completar os 7 exercícios na aula, você ganha 10 reais. Então, assim, se o menino quer 20 reais para sair, ele vem com as aulas e ganhou 20 anos. pelos exercícios. Aí, eu falei assim, imagina que ao invés de eu dar a bolsa para vocês de alguma coisa, eu pago vocês para completar as tarefas das disciplinas. Isso é uma testa. de eu dar a bolsa. Eu sou uma deleta e quero fazer o inverso. O aluno não compra e ele paga. Então, vamos sair. O aluno vai comprar, né? Não, não é isso. Mas, assim, o aluno fez uma vez. Passou, entendeu? Agora, se ele fez e reprovou, teve que fazer e não tem que pagar. É, a maioria dele. O site do que eu acho uma vata vai ser o mais acensado da história. É, não, entendeu? Tipo, pô, um dos alunos de LP está fazendo como o projeto final de LP um Tinder de professor, entendeu? Você vai montar sua grade, os caras já pegam uma foto, colocam o perfil do professor e marcam o seguinte. Aí, você monta sua grade baseada nesse tipo, ah, dá boa aula, dá aula ruim, aula interessante, negócio tudo feito em flash com Python. Tá maneiríssimo, né? Eles deram o nome de pausa dramática. Os nomes estão sendo maravilhosos. Mas por isso o governo está inventando o futuro, isso, né? Ah. O futuro, isso, é isso. O futuro, isso, é isso e mais, mas tem que suja, né? É, mas tem um pouco disso, né? Portar um pouco no mercado. É, não, porque as pessoas, mais ou menos já peço desculpas para o que se faz, é que tem duas formas de você motivar as pessoas. Ou é a semana na frente ou é a semana atrás. O governo acha que botar a semana outra hora atrás é a melhor forma. Eu acho que é a melhor forma de botar a semana na frente. Imagina o seguinte, você diz assim, ah, chegou, o professor de cálculo passou uma lista. Olha só, se você compreender essa lista são 10 reais. O primeiro pedido que você ganha é zero. Gente, vai ter gente fazendo, nem que seja copiando essa lista, aí você põe um requisito. A lista só pode ser entregue uma escrita. Não, 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 ele vai copiar, vendo o que ele vem comprando, ele estuda pelo nosso pouquinho. pegando o que ele fez. A gente falou assim, tirou uma prova acima de 7, ganhou mais de 10 reais. E deixou uma empresa patrocinada. Esse dinheiro não sai da universidade, vem de uma empresa patrocinadora. Pô, a universidade, dá reais? Dá reais? Dá reais, dá reais, dá pra, dá reais, quer patrocinar uma toma de engenharia, de controle, entre 25 anos, 35, 35, imagina assim, 10 reais, 350 reais por dia. Adel, é, só com o tipo que é urgente. 350 reais, Adel gasta em copo plástico. Não, mas a Adel, a verdade é isso, né, ela tinha um compêndio com a universidade, com o inter elétrico, ela pagava uma bolsa para os alunos, e o aluno fez o provável. Quer dizer, ele tinha garantia que no final de 5 anos, aquela, né, que ele vai lá no tipo como pago, fica na bolsa, fica no pinto, vem de bolsa, e Deus ficou mais, transformado. Sim. Ou seja, a cenoura está na frente. É. Assim, então a gente consegue, então são modelos, entendeu? Então esse tipo de decisão vem do quê? Vem de idade. Ou você acha que alguém é... Porra, eu acho que... Gosta de fúbio, galera. É. Toma aí 50, Isso não existe. Agora. Quem dera, não é fúbio, né? Não, e a empresa tem que ter isso. Porque, por exemplo, a Petrobras, não é fúbio, não é fúbio. E cara, pra mim, pra mim, pra mim é toa, foi um milhante, vinte e vinte e cinco, isso é sério. É o investimento que ela está fazendo dela no futuro. Não, não, assim, tem muito tipo porque ela está aqui, né? Ela está aqui porque eu fundou um lugar prazinho, não é? Porque ele dá bom, onde está? Não, e as outras empresas também, né? Deveriam plantar. O curso de engenharia clínica do PT é todo colocado para a prova da Petrobras, né? Prova de acesso da Petrobras. E com a santa razão de lembra, né, gente? Igual da dialética da UMG voltada para a Petrobras. Gente, isso não é um crime, isso não é um crime, é uma escolha de direção do curso. O curso toma essa direção, se isso torna um curso bem sucedido, torna um curso patrocinado, torna um curso sustentável, eu penso o seguinte, não é caro botar a planta ali? Não é caro comprar sensor, Cláudio? Gente, assim, se vocês me perguntaram não me dão dinheiro pela minha boa aparência. Então, né, se eu dependesse disso, eu ia estar fazendo letras. Então, é... É complicado. Então, assim, são decisões diretivas. A Nubank posou lá com a USP. A gente só não tem isso porque a gente não sabe fazer essas coisas direito. A gente imaginou que ia fazer isso muito com o parque tecnológico, a gente ainda é muito tímido nessa direção, né? E a gente não sabe negociar com a empresa. A gente não sabe. Eu quero aprender a negociar com a empresa, fazer uma negociação bem inovada. Assim, aquelas coisas assim que, pô, é porque a empresa não está perdendo. Nunca. Igual o banco. ela não está perdendo. Ela não está perdendo. Se ela não está perdendo, ela vai embora daqui. Mas se for ruim para ela, ela vai embora. Então, assim, ou pega uma empresa gigante, Dell, Siemens, então ela diz assim, a plana, a banda linha é cara para a gente, mas para a Dell é possível. Essa marca dentro lá embaixo da Control é cara para o Claudio. Mas 500 mil é troco de pôr para eles. Entende a diferença? E aí você gera pesquisa, você treina, o aluno aprende a trabalhar na plataforma, na plataforma, porque que a Microsoft não cobra dinheiro para a universidade, tem a Acadêmica Mais, que a Microsoft tem gente boa para caramba, né? A gente está incentivando a inspiração, a educação. Gente, assim, porque se você está acostumado a usar a Microsoft, você não está a Microsoft mais da vida. Aí vocês querem ver um caso que é interessante? A Adobe resolveu sair da Venezuela, então todo mundo que estava na Venezuela e tinha a conta da nuvem da Adobe, de uma hora para outra deixou de poder usar. Imagina que você é designer e eu falei assim, gente, olha só, enquanto você não escolheu trabalhar com o software livre, você está sujeito a esse tipo de coisa. Você não tem domínio da tecnologia? Isso da tecnologia é uma forma de soberania. Ou assim, o aluno afegado por definição ao estudar isso aqui, se torna um líder em potencial. Pelo menos agora, vocês podem até sentir que vocês dizem que não vão conseguir resolver nada. Ah, não, beleza, mas vocês sabem que isso é um problema. Como a parte das pessoas se vai simplesmente comprar as soluções fechadas assim, por isso? Entende? Então, esse é o tipo de coisa, né? Então, essa questão do Rami está mapeando esses problemas que a gente está falando aqui. Ele vai conseguir um sistema de coordenadas que descreve os aspectos cruciais da indústria 4.0. Então, a gente vai pegar essas interrelações complexas e dividir em grupos menores ou mais simples. Então, eu tenho que mapear quais são meus problemas. Então, se a gente dá razão de problema estar preocupado com ciência de dados na empresa, ou então, o mercado de parafusos, né? O suficiente significa que você ficava se cairando porque o meu orientador era um papo da estatística. Eu sabia muito de modelos marcovianos, de teoria de fila, sabia demais e ele criticava muito que a disciplina de estatística que o IEM dava pra gente, né? De provéstia, era mesmo pra todo mundo. Ele falava que a computação não faz sentido porque você vai falar de parafuso quando você vir a palavra de papagem. que pra vocês fazia muito mais sentido. Vocês querem ver uma coisa interessante, né? Quem aqui já sabe o que é o teorema de Bíblia? Então, assim, imagina que numa fila os elementos de uma fila chegam de forma discreta. Quais são as distribuições das propriedades discretas? que são as distribuições? Não, normal não é. Bermulial. Bermulial é. Aquela Bermulia é. A da moeda. Bermulia é uniforme. Bermulia, binomial. Hã? Ah, peraí. E? Vou falar de poações. Poações. Qual é a característica de divisão de poações? A gente usa a equilíbrio. Sim. Pacote de divisão. A gente sabe que não faz isso com isso. A média. A média constante. Quem é o seu acordo, filho? A gente vai achar 100. Ah, não estou falando tudo. Não, mas eu estou falando todo mundo. Então, assim, é... Bermulia. Então, assim, essas são as questões que você passa a trazer. Se a chegada de pacote na média era constante, deveria ser, porque você gera um pacote baseado no clock, na capacidade de processamento, mas o tempo de atendimento é dependente do teu caminho e da tua fila. Então, o tempo de atendimento é contínuo, ele é taxa. Então, o teorema de livro diz o seguinte, se você chega para o poação e seu tempo de atendimento é exponencial, seu tempo de atendimento é exponencial, a tua saída também vai ser exponencial, porque ela é mais dependente da tua capacidade de atendimento do que da tua chegada. Então, isso quer dizer o seguinte, que se o tempo de atendimento não for constante ou não acompanhar a chegada, isso aqui é o que você preferiu. E aí, esse tipo de questão são questões que você tem que trabalhar. Será que você, como é que você trabalha isso dentro da questão? Então, o framework é não só uma forma de mapeamento, mas de você quebrar um problema grande em vários problemas menores. Então, existe um eixo de hierarquia que é baseado na IEC 62-2004, que é uma série de padrões internacionais para sistemas de TI e controle corporativos. Ou seja, o que o RAM é, na verdade, ele é uma união de diversos padrões corporativos que já existiam. Ou seja, ao invés de a gente tentar enganar... Uma leção aí, cara, que esse senhor... É uma série de padrões... Então, esses níveis de hierarquia vão representar diferentes funcionalidades das fábricas e instalações. E o que é interessante disso aqui? que você consegue reaproveitar nos níveis que você já tinha em outros padrões industriais. Ou seja, o com o RAM, você pode pegar uma... Pode ser tanto como um roadmap de como você vai adaptar a tua indústria atual para a indústria 4.0 ou como você mapeia a tua indústria que você já considera a ordem com a 4.0 e o que eu posso melhorar. Então, é muito interessante para ver como é que você trabalha. E aí, no nível mais alto, a gente está falando desse mundo conectado. e aí o mundo conectado, que é o mundo de dados, onde eu vou aprender. Será que eu estou com o melhor fornecedor? Às vezes, eu estou com o fornecedor de melhor preço, de melhor valor, mas o cara não entrega com constância. Ele continua sendo o melhor preço? Ou o prejuízo que ele me causa em termos de atraso é muito grande? Ou então, o preço dele é tão bom que é tão prejuízo que ele me dá em termos de atraso que eu posso deixar pra lá. E aí, entram coisas que são dificilmente mafiadas. Sabe que o estresse que ele causa no meu colaborador é tão grande que é melhor que eu trocar mesmo que eu pague mais para um outro fornecedor? O que isso quer dizer? Mesmo que o preço justifique que o cara são palhação? O preço de um dos meus clientes saírem... Não, não são os clientes não, são os caras que estavam recutivos e disseram que eu foda-se isso aqui, flipa a mesa e vai embora. Não, aqui no Brasil a gente acha isso muito ruim porque aqui tem a vida do prédio, tá? É ruim tanto para o empregador que tem uma série de obrigações legais em certos aspectos é ruim também para o colaborador porque o colaborador tem dado o prédio onde ele paga uma multa. Não é que seja ruim, é que é pouco flexível. Só que lá fora você simplesmente diz tchau e bênção, né? E aí, tipo assim, isso é problemático, isso é extremamente problemático, tá? Então, isso aqui é uma forma de marpear. Então, agora eu vou expandir minhas funcionalidades para ter work pieces para eu adotir essa questão do mundo conectado. Então, isso aqui, a IEC 6264 está aqui, então eu teria aqui um nível de sensing e actuation, exato, isso aqui não é novidade, tá? Isso aqui não é novidade, isso aqui já existe, isso eles sempre dizem. Eles deixam anos. Nada disso aqui é diferente das coisas que a gente tem falado sobre rede de PLC. Então, sensoramento e atuação já existem, monitoramento e supervisão de controle já existem, manufatura e operações do controle já existem, business plan e logística já existem, o que a gente quer agora é adicionar isso num nível mais amplo. mais barato, né? Então, vai descrever os domínios de gerenciamento da manufatura e suas atividades, interfaces associadas entre os investimentos e o conteúdo entre a gerência e a manufatura. E a gente até quer descrever esse domínio das integrações. E aí tem a galera de produção que é a integração de sistema de produção na empresa, né? Então, esse é um nível de planejamento, mas ele é muito mais ligado à indústria tradicional do que à interconexão. Então, o que o nome quer dizer é o seguinte, sabe que esse mesmo modelo de dados é mapeado na infraestrutura? Então, a meta é eu tentar uniformizar e consistir a tecnologia das interfaces, lembrando, a indústria é um ambiente diverso. Você não vai ter só a galera de território trabalhando, você vai ter toda a galera de engenharia, você vai ter toda a galera de administração, você vai ter toda uma galera de supervisão, toda essa galera que fala a mesma coisa. De forma que eu reduzo o risco, custo e erro social na implementação dessas interfaces. Uma decisão... E lembra, quanto mais alto na pirâmide, mais custoso é um erro da turma de decisão. porque afeta toda a implantação. Diga, tá com cara de sufriento. É cedo, né? E aí, ainda tem o padrão ANSI-ISA-88 que descreve o controle de processo em lote padrão, que é uma filosofia de design para descrever equipamentos e procedimentos, não é um padrão de software, mas pode virar, e foi aprovado pela ISA em 95, que é atualizado em 2010. Ou seja, tudo isso faz parte do mesmo padrão. Ou seja, aqui eu estou falando de processo, eu não estou falando de software. Por um acaso, hoje em dia, a gente está mapeando isso em software, mas isso já podia funcionar em papel. E na prática, em muitos lugares, isso é papel sim. A sua versão original foi adotada pela IEC em 97, onde eu falo seu modelo de terminologia e estrutura de dados e diretrizes para linguagens, em 2001, modelo de repensação de rejeito em geral e ajustes de produção de lotes, que são metas muito similares. E dentro das indústrias, o controle de lotes é essencial, lotes são compostos de produtos que são fabricados dentro de um período determinado na mesma linha de produção, e aí entra um problema que essa IEC tem o seguinte, e se o que a indústria produz não é facilmente mensurável. Por exemplo, para aqueles de vocês que foram lá no negócio da indústria 4.0, vocês viram sim os problemas que a indústria tem de medição dos tonéis de leite. O cara vem lá e mede o tonel de leite, só que na hora de medir ele mede com uma régua. então o cara não sabe direito quanto de leite entrou e quanto de leite saiu. Ele sabe que saiu tonelis. Só que a produção dele também não é constante, porque... sabe que na prática não tem a minha, a minha, a minha... é o olho, né? Não, a minha... ele falou... Não, é um canadinho lá que diz assim, sai disso aqui. Então assim, tua vaca também não é constante, né? Você não tem vacas leiteiras em constante? Você tem a média da produção? Mas a média é constante. O tonel está sempre mais ou menos naquele nível ali. Mais ou menos naquele nível é ótimo. Então assim, como é que você trabalha com esse conceito de lote quando você não... é difícil de mapear esse tipo de dado? Ou então... Mas tem um problema também, tipo lá, ele falou que não tinha como medir, mas era a solução que os caras apresentaram da Globo, mas era invasivo demais. Tinha que furar uma parada... Não, não, mas era para limpeza. Não, gente, eu só, mas beleza, mas o custo justifica? Porque às vezes perder leite é muito foda-se. Botar a solução tão mais cara do que você... É, eu tinha que pagar centavos a mais pela qualidade em relação ao litro. É, eu tinha que assim, tipo, não justifica. Ou então, por exemplo, se você está falando em indústria... É... Indústria de informação, o que eu não acho em uma indústria de informação? O que eu tenho? O que eu tenho? indústria de informação? Se você trabalha com o conselho de indústria 4.0 da cidade inteligente, que está tudo interconectado, então tudo faz parte desse processo industrial, então, alguns processos que são industriais são simplesmente de gerenciamento, que é ótimo esse cara. estão surgindo algumas startups que são... tem EduTech, FinTech, tem... agora esse InsurTech, tem Insurance, né? Estão surgindo várias startups. Agora tem o... um do Tec, que são startups que elas tentam privatizar, privatizar não, mas terceirizar o gerenciamento da indústria para entes corporativos que trabalham com altos volumes de dados, para a gente escolher quem são os melhores potenciais parceiros. Então, assim, é terceirizar o seu planejamento logístico, acho que isso é bizarro. E aí, mas... como é que esse cara produz em lotes? Ah, produz o parceiro em lotes. Então, esse tipo de coisa do IEC está muito associado, geralmente, à produção de insumo físico, né? Então, definir os controles de batelada conforme te dar a indústria de processo e resolver os seguintes problemas. A falta de um modelo universal de controle de lotes, dificuldade de comunicar a necessidade do usuário, integração dos condensadores e automação de batelada e de configuração desse controle dessa batelada, geração do meu produto. E aí, entra o eixo Lifecycle Value Stream, que é o eixo que vai falar do ciclo de vida do meu produto. Então, assim, a distinção entre tipos e instâncias, um tipo se torna uma instância com design que são concluídos, o produto real está sendo fabricado e é muito parecido com o modelo de classes de objetos e de instâncias de objetos. Então, eu vou ter um tipo de desenvolvimento, de manutenção, de produção e de manutenção mais uma vez. É instância de produção e instância de manutenção. E aí, EC62890, Cláudio, eu nunca vou decorar isso na vida, é por isso que vocês vão ter acesso aos slides, para vocês poderem ler essas paradas. Cláudio, porque senão, agora começou a misturar sigla que tem letras e números, relaxa, a gente pode, a gente nem colocou pontos e traços. Então, está tudo tranquilo. O que vai estabelecer os princípios desse gerenciamento do ciclo, eu vou sempre estar enfatizando modelos. Então, tudo que eu estou querendo mostrar aqui é que existem diversos modelos. Cada um desses layers vai mapear o modelo de composição dessa minha máquina que eu estou trabalhando, ou seja, desse mapeamento virtual do que é o meu processo industrial. Então, eu vou estar sempre mapeando produção com decisão. Agora, o meu construto físico ou me permite importar esses dados ou esse dado tem que ser tirado em algum lugar. Cláudio, não dá. Não sei. Não sei como fazer. Dá teu jeito. E aí, entra, dentro desses três eixos, todos os aspectos sociais da indústria podem ser mapeados. Ou isso é o que o Rami diz. A gente hoje em dia já sabe que o Rami não upeia certas coisas. Por exemplo, interações sociais. O Rami não upeia essas interações sociais. Que tipo de interação social? Ah, o Púlio disse que o Alain é feio e não mais brinca com o Alain. Mas o Alain tem um preço melhor. Mas o Púlio não quer. Claro, mas essa é uma visão de merda. Muito afim. Eu tenho dinheiro para jogar no risco. Ou eu tenho tanto dinheiro eu já estou ganhando tanto dinheiro que eu já estou no lucro que ganhar mais dinheiro não faz tanta diferença assim. Eu já tive que lidar com esse tipo de problema. Ah, eu não gosto de brincar do que trabalhar com esse cara então vou tomar outra decisão. E aí, como é que você justifica? o cara falou assim, olha, beleza, se você quer trabalhar com esse cara na eleição, beleza, mas eu saio. Aí o dono da empresa falou, não, não foi isso. Porque o cara sair ele assumiu uma responsabilidade que eu não faço. mas isso não estaria nos dados que poderiam ser inputados. Não sei, como é que você mapeia assim o likeness? Tipo aqui, aqui é do Orkut, né? Tipo, coraçãozinho, carinho e o gelinho, né? Eu tenho 80% de gelinho na escala de quanto curva. Cara, eu acho muito difícil. Eu não estou nem um pouco preparado. Eu acho que a gente desse modelo não está nem um pouco preparado. então a grande questão disso aqui do RAM é permitir a migração passo a passo do presente para sim futuros de integração 4.0. E aí, benefícios, né? Entrega diferentes perspectivas e dá um entendimento comum das tecnologias do 4.0. A minha crítica também é o seguinte, como é que ele pode dar esse entendimento comum se a gente não sabe que tecnologias são essas ali de direito? Por exemplo, ali eu não estou falando em momento nenhum sobre a realidade virtual, não estou falando sobre o treinamento, não estou falando sobre a integração contínua dessa informação. Então, esse tipo de coisa o RAM ainda não trata. O RAM ainda é uma visão incremental sobre o que a gente já tem de indústria, não do que a gente pode vir a ter de indústria. O RAM fala de 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 workforce, né? Se a tua indústria é 100% automatizada, quem é o teu workforce? O teu workforce, por exemplo, já é uma instância do teu produto, né? O cara que está produzindo a tua fábrica, ele já é, com esse workforce agora é só nível de gerência. Então, esse tipo de decisão acaba sendo muito complicado, né? Ou com o pessoal de produção que está cada vez mais vendo ou o candampo de o gerente da produção. Então, deixamos ser o cara que é tomador de decisões e passou a ser um broker de decisões, que é um negócio meio interessante. Pode ser considerado uma espécie de mapa 3D das soluções da indústria 4.0 e padrão de história forte e gap podem ser identificados e resolvidos. Então, os próximos passos seriam o modelo de arquitetura de referência a base das duas etapas que vão ser a identificação da solução a ser desenvolvida, a semântica da traca de dados e a qualidade de serviço para os componentes da indústria 4.0. Esse aqui, o ilmo que foi lá no fundo da aula, né? É que a qualidade de serviço como vocês viram na primeira aula é a palavra reservada, né? Porque, eles chamam isso de qualidade de serviço, mas qualidade de serviço, você ser qualidade de serviço tem que associar uma métrica muito bem definida. Quando a métrica não é muito bem definida, você não está falando de qualidade de serviço. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, você tem que identificar qual é o seu problema, identificar qual é a semana de que ela troca de dados que você está querendo fazer, como é que você se comunica, isso pode ser um relatório, isso pode ser troca de mensagem, isso pode ser um protocolo, mas você tem que definir qual é a métrica que você está avaliando essa troca de informação, a métrica que vai definir a tua produção. Aí a comunicação vai estar trabalhando, né? Então, existem formas diferentes, problemas de conexões com o protocolo de comunicação, os exemplos mais comuns são barramentos de campo baseados em internet com o PCOA, que a família é Buzz, e a internet a gente está falando sobre o que eu falei, no 8002.154, todas as tecnologias de internet tradicionais, e a sua adequação tem que ser examinada, ou seja, nem tudo a internet vai resolver. Então, como eu falei para vocês, não acredito que vai ser tudo IP da noite para o dia, ou vai ser tudo 8002.154 da noite para o dia, vai ter muita coisa que provavelmente você vai ter uma infraestrutura híbrida. Existem vantagens de você usar PLC, as pessoas não estão usando PLC de sacanagem, porque eles têm vantagens inclusive em algumas questões de restrição. Então, vocês vão ter que, em alguns momentos, vocês vão ter que inclusive identificar sobreposições, momentos que você vai precisar, que a sobreposição não é. Trabalhar. Daí surgiu um modelo que eu acho mais recente, que é a indústria sobre a internet referência a arquitetura, o IRA, o Arquitetura de Referência da Internet Industrial, que fala de indústria IoT, com desafios técnicos comuns, que é um modelo de arquitetura comum mais uma metodologia. Então, a base de protocolos comuns para você enfrentar esse know-how que agora é que compartilha a know-how da indústria. E olha só que coisa ridícula, isso aqui é o ODA Loop. É um modelo de fusão de dados que é arquivado na indústria 4.0. O ODA Loop, ele é uma coisa mais ridícula do mundo, ele é um modelo de fusão de dados, ele é um modelo de desenvolvimento de software. Então, na verdade, enquanto o Rami, ele vem de um modelo que já é da indústria para ligar para a indústria 4.0, o IRA, ele vem de um modelo de desenvolvimento de software e tenta aplicar esse modelo de desenvolvimento de software para a indústria. Então, ele parte do pressuposto que eu tenho informação, assets, pessoas e processos, e essas coisas têm que interagir, e no centro tem a indústria 4.0. E aqui, nota, ele não está definindo papéis para essas pessoas. as pessoas podem ser desde o... de quem paga, esqueci o nome desse candango, né? Do dono da bola. Até pode ser o cara da tua workforce. e a partir disso eu vou ter advanced analytics, ou seja, uma capacidade, como estou falando, de ciência de dados. Vou estar falando de intelligence industrial operation, né? Que é... chamar isso de intelligence complex. E aí eu vou estar trabalhando justamente com a questão do BI, que é esse business out que é o social values. Então, assim, o IOT, ele já começa a preocupar com o seu impacto socioeconômico, impacto social mais uma vez, só que isso aqui, vocês vão ver mais no final que isso é tudo não é ou não. É porque esse impacto social, né? Não tem nada mais falso que o cientista da computação fala sobre impacto social. A gente não entende nada de gente. Então, na verdade, aqui eu tenho o IOT, eu tenho indústria internet e o consumer é o IOT. Eu estou falando de wearables, conecta de casa, autônomos veículos, smart homes, smart retail, healthcare, building, cidades, enterprise. Então, a gente considera que toda essa parte aqui é o que a gente chamou de indústria da internet. Olha que falsidade. Porque como é que, assim, o veículo autônomo não pode ser parte da tua empresa? Imagina que você tem uma frota que é autônoma. Isso não é parte do teu modelo industrial? A tua indústria não depende desse insumo? Se eu tenho por exemplo, wearables para medir a economia, wearables para medir a saúde e wearables para medir batimento cardíaco. Nesse caso, a gente vai cair muito como o healthcare. Então, essa questão entre o consumer IOT e a indústria IOT não é algo que claramente defende muito mais uma questão de propósito. E aí, entram questões como, por exemplo, qualidade de vida, segurança, conservação de recursos, eficiência de operação, qualquer nova aplicação, novos modelos de negócio, novos modelos econômicos, que aí mesmo a maior falácia que a gente tem em computação é o seguinte, a maior empresa de transporte do mundo não tem carros, que é o Uber, a maior empresa de hotéis do mundo não tem quartos, que é o Airbnb, blá, 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 blá. E todas as falácias, o que a gente está querendo é criar uma economia de share que ninguém ganha nada, né? É muito complicado isso. O Airbnb causa problemas, se você, então, essa nova economia é interessante, mas o Airbnb, por exemplo, em grandes centros urbanos, ou centros muito turísticos, causa gentrificação, faz com que os preços de aluguel subam. Então, o cara que está ali pontualmente paga menos e paga igual no hotel. mas a galera que está ali paga mais de aluguel do que deixa de ter. Se você pode, tipo assim, cobrar 100 reais uma diária, você vai cobrar 800 reais de aluguel ou deixar o teu imóvel parado durante oito dias? Vai ter mês que você vai ganhar mais e vai ter mês que você vai ganhar menos. Então, essa questão são questões que a gente não trabalha direito ainda dessa questão de aula de economia. Então, se você transforma a tua indústria, é a questão que a gente chama de indústria como serviço, não indústria de serviço, mas indústria como serviço. É algo que a gente não sabe. Então, desafios técnicos comuns, segurança da informação e privacidade. Na sexta-feira eu dei uma palestra sobre isso, falando sobre quais são os ataques normais que a gente estava esperando. Interoperabilidade. Isso aqui é uma outra mentira, a internet faz isso bem, a gente viu que as redes de PLC provavelmente não fazem isso bem. Proteção física, confiabilidade e resiliência, a gente viu que com o padrão 815.4E a gente consegue fazer isso. Convergência entre tecnologia e informação é tecnologia da operação e é isso que esse curso quer trazer. Como é que a gente faz porque esse meio de caminho exista. Compartilhamento de dados, como é que a gente resolve esses desafios? Então, o IRA é como eu acho que a gente vai conseguir fazer. Então, soluções comuns para desafios compartilhados, eu tenho sistemas industriais, são sistemas distribuídos em larga escala, heterogênticos, concorrentes básicos, diversos, fornecedores. E como é que eu faço para compartilhar essas coisas, como é que eu abstraio essa informação? Então, vou ter que ter uns casos de uso entre setores industriais, uma arquitetura de referência e aplicações dentro desses setores industriais. Então, é isso que o IRA quer trazer para a gente, que é transformar esses meus requisitos num conjunto de software para os meus fornecedores criarem os blocos de construção e os meus implementadores saberem como a gente está fazendo. Ou seja, o cara de computação não entende a indústria. O papel do engenheiro de controle nessa história da indústria 4.1.0 não é fazer software. Seria muito bom fazer software, é muito legal, eu acho muito, há muitos anos atrás a gente teve uma situação que foi muito engraçada, que eu estava com 20 anos, eu estava para terminar a faculdade e eu estava fazendo uma das últimas matérias do meu de período que era XP. a gente espera desenvolvimento ágil para quando você é velho, porque hoje em dia a gente trabalha em outras tecnologias e a primeira pergunta do professor, que era um menino mais velho, ele era um editor da disciplina mas na prática do professor, ele já era contratado da empresa, ele falou assim, o que é que a gente faz software? A minha resposta intuitiva é que a gente faz software é porque é legal. Ele falou, não, isso é porque você faz software. Por que o mundo faz software? O mundo faz software é para ganhar dinheiro. Então assim, o papel do engenheiro de controle não é fazer software, mas é guiar esse implementador dentro de quais são os requisitos e características da indústria. Você como engenheiro, é muito legal se você puder produzir software, mas você tem que estar ali como que é um dragalho nessa situação. Você é um cara que tem que guiar o seu desenvolvedor primeiro, porque o desenvolvedor é barato. Tem um monte. Ah, Paulo, isso é eu achar o que eu faço. Você compra da Índia. Faz outsourcing. Paulo, mas que coisa escrota de se dizer. É, conviva com isso. Agora é o seguinte, bom, e se eu quiser botar o meu desenvolvedor dentro da minha indústria lá dentro, aí ele é mais caro, porque você está botando ele lá dentro e porque ele está guardando um segredo industrial. Então isso são coisas interessantes. Mas se você não tiver segredo industrial, por exemplo assim, ninguém precisa de um desenvolvedor para fazer login. Login, sistema de login. Não precisa de um desenvolvedor especificado. Mas é o seguinte, né? Isso é caro. Então o que eu quero é criar para o meu fornecedor e para o meu desenvolvedor blocos de construção com grupos. Só que quem vai saber quem são esses blocos é você. Então eu tenho o Iria, que é um técnico que é um report, que é toda uma especificação, sobre quais são os componentes chaves para construir aplicações. Então o Iria já está na sua versão 1.8, que busca refletir novas tecnologias, conceitos e aplicações e quer representar o pensamento mais recente da Industrial Internet Consortium. E quem é a Industrial Internet Consortium? A indústria da Internet Consortium é uma organização, uma governamental que busca gerar padrões, testbeds, hubs e ligar pessoas que estão trabalhando com a indústria da IoT. Inclusive, estão com o hackathon aberto para quem quiser, só que vai ser em Barcelona, então... Lá ali do lado, é tipo... É tipo... Japeri, já pega o trem e está lá. E busca esclarecer os conceitos e modelos existentes, então esse é um processo que dá para participar. Então, arquitetos de sistemas e componentes que vão buscar sempre... Então, o público-alvo são desenvolvidores de software e estão trabalhando de decisão. Então, tanto gerente de fato como gerente de TI e TO e é nesse aspecto gerente de TI e TO que eu espero que vocês atuem. Essa é a minha visão dentro desse cenário de indústria 4.0. Isso aqui são os meus meninos de TI, esses caras aqui são vocês aqui da S&A. Então, eu não tenho expectativa que vocês façam o software como os caras de TI porque os caras de TI passaram os últimos 5 anos fazendo software. Vocês passaram os 5 anos adquirindo uma série de outros conhecimentos sobre gerenciamento e controle e planejamento. Então, é isso que vocês têm que adquirir. Ah, Cláudio, mas assim, que isso é uma crítica muito comum que vocês gerenciam. Estão sendo... Ah, mas não tem muito dinheiro na indústria. Então, vamos trabalhar para vender. Se está cheio de edital, é que é? Vendesse está cheio de edital. Dá sempre para começar alguma coisinha ou o seguinte, dentro daquele cenário das aplicações de indústria IoT, o que será que a gente pode fazer? Como é que será que eu posso aparelhar uma indústria? Será que eu posso fazer esse planejamento? Então, essa é uma posição interessante. Então, aqui eu vou ter o guia vai do Business Viewpoint até o Implementation Viewpoint e valida e revisa do Implementation para cima. Será que o que eu já adquiri de requisitos aqui do meu Business Viewpoint a minha implementação segue? Normalmente, o que acontece é o seguinte, se você pega algum processo de implementador de ágio e desenvolvimento, a tendência é que conforme você fala com o cliente, menos você sabe sobre o código definido. E quanto menos você sabe, mais você se ferra. ou então, mais você se distancia, porque você começa com o que você gostaria de fazer e termina com uma parada muito aleatória que você tem que não está acontecendo. Cláudio, isso é muito very crazy. Então, diferente da... o ir é uma etnologia orientada a esse valor comercial. Então, está sempre revisando de forma que eu entendo os requisitos do cliente. Eu vou ter o ponto de vista de negócio e o ponto de vista da utilização. Isso aqui, quem tem que entender é você. Isso aqui, quem tem que entender é o teu cara de TI. E o problema, e o ponto de vista funcional, que é onde vocês deveriam estar se encontrando. O ponto de vista da implementação trata das tecnologias que isso aqui é que muda. Então, isso aqui é sempre o menos importante. O importante é que a tecnologia que você usa se adeque ao resultado final. Então, se você usar a PLC, pode? Meu amigo, se funcionar, usa ovo correio. Usa boy. Põe essa bosta numa moto. Tem que funcionar. no final do dia, é como eu brinco com os meninos da Nau. A gente pode fazer evento, fazer churrasco, fazer ensinar criança, fazer pirueta, buscar patrocínio, mas se a porra do submarino botou na água, ele não continuar, não afundando, não adianta mais. Então, assim, no final do dia, o que tem que fazer? Qual é o essencial? Isso é uma coisa que a galera de TI tem muita, tem muita, é, que é uma coisa que é muito forte no curso de TI, é saber o seguinte, ó, o que é o mínimo que eu posso fazer como o mínimo produto viável para que não dê treta? Isso eles passam anos estudando, isso pode parecer uma coisa estúpida, né? Nossa, isso é fácil de perceber. Não, não é. É só treta, é só problema. Então, esses pontos de vista não devem ser variados em relação ao tempo de vida de cada processo e podemos perceber que o IRA tem um objetivo mais amplo de padronizar e promessa interoperabilidade em diferentes sistemas industriais. Ou seja, se vocês compararem o IRA com o RAM, ele, os dois são tridimensionais, né? Mas, esse aqui é visto do ponto de vista de só 30.RAM e realmente visto do ponto de vista do produto. Então, essa comparação, o RAM é muito mais pontual do que o IRA, o IRA é muito mais genérico. O RAM foi pensado para nortear uma indústria que já existe, ou seja, ele fala uma linguagem já mais industrial e mais específico, ou seja, ele, por ser mais específico, ele acaba perdendo em flexibilidade. e vai ter uma correlação direta entre a camada funcional do RAM e o ponto de vista funcional do IRA. Ou seja, você conseguiria trabalhar com os dois, mapear em dois níveis diferentes. Agora, se você mapeia em dois níveis diferentes, você perde alguma coisa que os dois preconizam que é muito importante, né? Capacidade de você falar para todo mundo. se você não fala para todo mundo... Mas aí é complicado porque o que um está ganhando no francês é um compromisso. É um compromisso. Mas às vezes você não consegue... Lembrando, essa é uma ótima questão. É uma questão que a gente não sabe mesmo se eu venho direito, mas é uma questão simples. Talvez para um pedaço do teu corpo você só consiga fazer com que o RAM faça sentido. E para um pedaço no teu corpo você só consiga fazer com que o IRA faça sentido. Então talvez você esteja de tempo para já fazer de forma diferente. Ou então... Mas isso é até pior quando você contrata outras empresas. Já tem o teu planejamento próprio e o teu planejamento próprio no IRA. Claro que as pessoas usam o RAM e o IRA é óbvio que não. E as pessoas contratam, contratam... Eu quero que isso aqui esteja resolvido. Isso aqui é algo que a gente está ensinando para que vocês passem a se planejar. Ou seja, o que eu quero dizer assim? A minha geração já está estragada. Não sei se a Líria concorda com isso, mas a minha geração já está estragada. Já está cheia de vícios, já está cheia de problemas. A gente já foi para o mercado e viu que isso era um tormento de Satanás. A gente viu assim, que as coisas não são tão bonitas assim, então a gente sabe que tem que ter coisas. Tomara que a geração de vocês consiga fazer melhor do que a gente tem feito. Porque a gente tem feito muita merda. O português bem claro, está se fazendo. O que eu tenho visto por aí, faltou sim, o meu enfante. O português bem claro, tem a galera. Muita coisa está sendo feita, muita coisa legal está sendo feita, mas a gente está fazendo de forma muito desordenada essas coisas. Então você, assim, da mesma proporção que as coisas legais novas estão surgindo, você surge um Uber, você surge um iFood, você surge... E a ideia, muitas vezes, a ideia é muito positiva. Por exemplo, a ideia do Airbnb, só se o Airbnb começou com uma empresa maléfica do mal, que é causada a gentrificação e aumentar o preço dos alugueses. Foi bochado. um baraco, esse combo mesmo. Então, ok? Então, é... Começou com uma ideia boa, você tem um quarto, eu quero te ligar, uma pessoa tem um quarto. Vazio, quero pagar menos do que o hotel, porque o hotel é caro e quero pagar. A consequência, só que isso deu tão... Todo mundo quer fazer isso, isso deu tão certo, tão certo, tão certo, tão certo. Que deu errado. Obrigado, essa foi uma ótima conclusão. Foi ótimo. mesma coisa o Uber, né? Ah, o Uber nasceu por quê? Pra acabar com o táxi? Não, o Uber nasceu pra ser um aplicativo de carona, não tinha nada a ver com o táxi. Aí criou-se, assim, criou na verdade o momento do táxi, e o Uber deu uma vontade muito grande. Assim, você tá desempregado, de ontem pra hoje você tem dinheiro pra na tua conta. Ah, não é muito dinheiro, mas não ser muito dinheiro é de frente de zero. E aqui no Brasil justifica por um motivo simples, porque todo mundo ganha mal. Então, o cara diz assim, eu me lembro de uma luta dizendo, é uma jornada exaustiva, o cara trabalha, tipo, 12 horas por dia pra ganhar 2 mil reais. É, o cara trabalha 12 horas por dia pra ganhar 2 mil reais. O que ele contou é que vários trabalhos de baixo, de baixo, é, valor agregado, de baixa especialização, você trabalha 12 horas por dia pra ganhar 2 mil reais. às vezes cai de um saco em cima das costas. Então, assim, é, ah, mas no Canadá isso não faz sentido. É, não sei se comparam com essa galera, a gente não tá no Canadá, né? Ou então, o maluco do hack, né? Tipo assim, ah, eu tenho, eu tive alunos meus que estão no hack. E aquele esquema mais ridículo de todos. O cara tem um cartão do Itaú, ele pega a bike do Itaú com o celular dele e passa as madrugadas dele pegando comida. De bike. E aí ganha dinheiro, é claro, ele ganha pouco dinheiro. É, porque a bolsa da Capes também é, ó, dinheiraço. Não é tipo, então assim, complicado, né? Não é, não é trivial. Essas soluções aqui não vem pensando nesse impacto social, né? Lembra quando eu falei que esse... O doutorado ganha menos do que o motorista de Uber. O doutorado ganha menos do que o motorista de Uber. E trabalha mais do que 12 horas por dia. Trabalha mais do que 12 horas por dia. Porque assim, é porque doutorado não é uma profissão, né, aqui no Brasil. Doutorado é um investimento, né? É um tiro no escuro. Se você for comprar o doutorando, inclusive nos Estados Unidos, a bolsa americana é pronta de 1.500 a 2.000 dólares por mês, que vai gerar entre 30 e pouco a 40 mil dólares por mês, dependendo da universidade. Que é um emprego ruim, mas é um emprego. Mas eles também trabalham como um emprego. Não, assim, lá é emprego, lá é emprego. Os riscos aí tem ferros. É, a gente tem que fazer, auxiliar com as pessoas. São obrigadas a fazer um monte de tarefas. Não é igual aqui, é que você ganha meio que um passe e a professora pode te obrigar, mas não é obrigada. Mas aí, na verdade, aí nesse caso é culpa nossa. A gente, primeiro menino lá no NET, acaba trabalhando muito mais do que o mestrando e doutorando no NET de trabalho. Justamente porque a gente imagina que, assim, isso vai funcionar. Mas, mais uma vez, eu acho que a culpa é do processo. Os processos aqui no Brasil são mais... ou não existem. Então, a gente não consegue chegar para o doutorando e cobrar dele coisas, entendeu? A gente não consegue, tipo assim, inclusive dar férias para os caras. Não é saudável você trabalhar 48 meses seguidos com um estresse bizarro, dizendo assim, você não vai se formar, 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 você não vai se formar. assim, e aí... Hã? É, exato. É de comer? E aí, o cara, por exemplo, assim, então não é saudável o cara sair de um mestrado, um doutorado e nunca ter orientado um aluno. Um aluno de mestrado orientado ao aluno de vendedor, só um aluno de doutorado tem orientado ao aluno de mestrado. Isso não é saudável. Não estou nem dizendo saudável para o ecossistema, não é saudável, ou então ter dado uma aula e sal de aula. A gente não deve ter sido a mesma coisa. Qual foi a tua formação didática, Guilher? Deve ter sido tipo a minha, um dia chegar, você vai dar aula, vai ser muito legal tomar os slides, como você é campeão. E aí, tipo assim, é assim que a gente começou a dar aula. Por que que o formato das salas de aula do Brasil são exatamente iguais como se a gente estivesse apresentando artigos grandes? Porque é isso que a gente aprendeu a fazer. Apresentar artigo. O que a gente faz é ter que esse modelo que foi feito para 25 minutos para durar durante duas horas seguidas. Então, assim, estou mentindo? E fica quieto a turma, né? É, não, cala a boca porque em conferência o mundo está acabado olhando, né? Só que, tipo assim, uma coisa assim, tem uma coisa muito louca em conta disso. Teoricamente, você não tem nenhuma obrigação de estar aí, então você tem interesse, né? E aí, gera as desincronias. Enquanto no processo educacional, a gente deveria ter interessado que você está aprendendo, mas no artigo eu quero mais é que se foda. Porque eu estou interessado em dar o check apresentado. Então, cria essas desincronias. Não é culpa do processo, não é culpa do docente, não é culpa do aluno, não é culpa do processo. Então, é uma questão de processo. Lá nos Estados Unidos, você é T.A. Teaching Assistant. Em geral, você faz os trabalhos de corno. Tipo assim, que são corrigir prova, tirar dúvida de aluno, ouvir o cara chorar me engano, o professor vai lá, o professor tem, por exemplo, lá, um docente nos Estados Unidos daria duas disciplinas, que quer dizer uma carga horária de sala de aula de umas três horas por semana. eu vou lá, dou um lecture de uma hora e meia, e aí, depois eu mando o T.A. tirar dúvida e fazer os exercícios e passo quantidades absurdas de coisas para vocês fazerem. Ou seja, ao invés de vocês terem, sabe, eu, no meu último período, eu fiz trinta e poucas horas de aula por semana, porque eu queria ir embora. Queria que acabasse. Não funcionou, nunca saí daqui, né? Mas... Na verdade, mesmo a aula lá, não é o professor que fica falando, o professor fala que é o da próxima aula, é tal, a aula de ver se preparando. Não, mas é um lecture, é diferente da gente aqui. A gente usa o modelo europeu de ensino. A França e a Itália gostam muito desse modelo, porque o professor é expositivo, ele vai discutir com o aluno e trocar. O modelo americano é lecture. Eu venho aqui, estou apresentando um modelão, onde eu vou falar isso de forma muito geral, para vocês, e você tem que ter estudado. E se você tem dúvidas, você vem para o Brutiei, e o Brutiei te ajuda em específico. Mas o que eu estou te dando é um bad live. É por isso que mirar nas videoaulas, sem que eu tenho opção, então, tipo, mirar no meu tempo, porque tem um cara depois que não é. É, por assim, o Corsaira surge, do pessoal olhar, porra. É só filmar. É, se é só filmar, o EdX não começa assim. O Corsaira ficou melhor, porque tem essas iterações, tem as coisas que a edição de vídeo faz, que a produção não faz. Mas o EdX no começo, eu fiz uma matéria de software lá, que é com o Rails, porque eu estava afim de alguém, meu Deus, tinha um coroa falando durante duas horas, eu não inventava. Aí eu entendi, essa é de saco, não deve ser real. Tinha um coroa na frente falando durante duas horas, com um quadro, e o senhor já falava, por favor, esse homem me leva no toalhê, me leva demais. e aí eu notei, tinha sentido, ah, beleza, talvez isso não esteja funcionando. Mas assim, ao mesmo tempo, se vocês forem ver com isso aqui, a gente não consegue sair muito disso. Então são questões, isso aqui é processual. As empresas não começam sendo, tipo, grandes vilões do universo, como a gente não começa. Aí você quer ver o seguinte, o Corsera está gerando uma revolução na educação. O Corsera tem a queda do EdX, as falas das coisas. Não porque são de propósito, mas porque as pessoas estão vendo o seguinte, sabe que eu estou tendo valor no meu ensino universitário? Na engenharia, ainda se tem muito isso, vocês ainda têm muito valor dentro da sala de aula, ensina a gente vê isso. mas curso, tipo, de humanas, mesmo tecnologia de computação, a galera fala assim, você é tão preciso de um professor para fazer essa bosta? E é complicado mesmo de você ver isso aqui, porque quando você tem um curso e você tem uma necessidade física de fazer as coisas, você precisa de onde vai isso, beleza, então você ainda tem toda uma infraestrutura que é necessária e que o Corsera não te dá. Mas curso que tudo que você precisa de ler e do teu computador, aí você tem três vezes, aí você tem problemas. E esses problemas têm que ser muito bem tratados. Então, existe inclusive uma universidade na França que está exportando o modelo para o Brasil que ela não te dá diploma. Ela é baseada em projetos, então você tem projetos sequenciais, totalmente para o desde o Brasil, ao longo de quatro anos tiverem um certificado nessa universidade. Não tem problema, não é que não. Só que as empresas estão contratando, porque são caras que aprendem a ter, eles são orientados a terras. Não, mas as universidades aqui já estão me dando para isso. É, mas eles estão me dando para isso no sentido de eu quero pagar menos por mais horas, né? A origem dele, eu estou conhecendo, não vou falar porque está sendo gravado, mas eu conheço algumas universidades que estão fazendo isso para diminuir o número de hora a aula do professor. Mas é uma tendência. O spam de atenção mudou, entendeu? As pessoas não gostam de reconhecer isso, né? Por exemplo, ah, a geração de vocês é muito mais criativa que a minha geração. Vocês são muito mais conectados, mas agora tem coisas que a minha geração estava muito mais acostumada do que a situação que vocês vão estar. Que é naturalmente, o spam de atenção é um álcool de vocês. O spam de atenção vai de um aluno dessa geração é de 15 minutos. Depois de 15 minutos, o sério de vocês entra em detalheios. Então, na verdade, duas horas de aula são lutas sequenciais dispõem a atenção de 15 minutos para você recuperar o que você tem antes de 15 minutos e voltar para o professor que está aí. Em algum momento vocês desistem. E, assim, e, essencialmente, a gente como professor tem que entender que vocês não estão em sacanagem. É assim. Como é que a gente trabalha isso? E a história não vai ter uma nota curta a gente não sabe. A gente não fez pedagogia. Então, né? E aí mostra isso aqui. Só para a gente fechar, porque já deve ser 10 e pouca, né? 10 e pouca. Tem 9,50 ainda? Até que é para o infinito, então. Então, assim, enquanto o Rami, que foi feito pelo governo alemão, o IRA, ele vem de grandes empresas multinacionais. Os interessados aqui, o Rami começa com uma iniciativa governamental, e o IRA como uma iniciativa da indústria. O foco é indústria, o foco aqui é em cidades inteligentes. O foco tecnológico é a cadeia de suprimento e aqui no sistema é o sistema de comunicação. Então, isso mostra de quem veio o que primeiro. Ou seja, que mostra que o Rami a indústria é o último cara pensando aqui. Aqui a indústria é o primeiro cara pensando. Isso é muito bizarro, eu também acho. Mas foi o que passou. Então, enquanto no Rami o foco é o hardware, aqui no IRA a gente está falando de integração. Então, a tendência que tinha assim, tão foco corporativo em pequenas e médias empresas, aqui é companhia de todos os tamanhos e aqui eu vou fazer uma meia-culpa é companhia de todos os tamanhos porque aqui é tão genérico que foda-se, né? Que não importa. Isso aqui não é uma vantagem do IRA, não. Isso aqui está dando a ilusão de que isso aqui é vantagem do IRA, mas não é. Isso aqui é falta de foco mesmo, né? Então, assim, aqui você tem a utilização de ativos e aqui a utilização de produção. Então, o IRA ele é muito mais focado. o IRA ele é menos focado, então é complexo. Ó? Porque na verdade é o modelo alemão. Porque é o modelo alemão, onde o governo alemão queria dar, assim, como é que você faz com que o pequeno lugar de empresas não seja um modelo? Isso é a maior vontade tecnológica. Então, por isso que o banco está focado no IRA. Porque as grandes indústrias já ligaram com esse modelo de integração. O modelo de automatização de tudo. É o modelo de pequena empresa que o banco está contado. Mostrar que existe uma vantagem competitiva na indústria capitalizada para você que é uma pequena e mais empresa. É uma questão de foco. Ó? Agora, a gente aqui no Brasil está focado. A gente está... Então, sim, vocês estão em um dos melhores momentos da história para ganhar dinheiro aqui no Brasil. Nós temos um mercado que consome de 222 pessoas. É o quinto maior mercado que consome do planeta Terra. Extremamente carente de soluções. Extremamente carente de pessoas técnicas. extremamente carente de qualquer coisa e de qualquer vantagem competitiva. Por que que a gente não está ganhando em competitivo público? Você quer ver se eu estive na quarta-feira? Quarta-feira no Hub, no Labgob Rio, que é a iniciativa de start-ups que a prefeitura do Rio está abrindo. É um espaço ali no Porto Maravilha, muito legal, mas que vai abrigar 144 start-ups. E um espaço de co-working de cerca de 100 pessoas. Ou seja, a gente vai vendo os próximos anos o governo do Rio botando dinheiro para... Porque o que o governo do Rio entendeu com 10 anos de atraso é o que a Finlândia entendeu com 10 anos de atraso. Quando a marca é queda, a Finlândia chegou ao seguinte. Eita! Poxa, talvez ter só uma empresa segurando a economia de uma região com 5 milhões de pessoas não seja uma boa ideia. Talvez isso possa vir a dar errado. Que louco isso, né? Que coisa maluca. E na Finlândia era uma área que não via na Petrobras. Então, assim, a economia do Rio de Janeiro depende da Petrobras que está funcionando. O Macaé, o Macaé agora é uma cidade fantástica. Ele não é uma cidade fantástica, mas, assim, nem de longe é o que era no auge do petróleo. E aí? Então, essas são questões que são muito difíceis de a gente analisar. Mas são as questões dessa década. Então, tem um espaço aí para você trabalhar. É assim, eu acho muito no modelo do Ira, muito exclusivamente que eu sou uma pessoa de software. Eu entendo software. Eu entendo muito pouco o Rami. Quando eu discuto com o Igor, que é um cara da engenharia de produção, para ele, o Rami faz muito sentido. E eu falo assim, cara, sim. E a gente discute. E mesmo assim, o Igor é um cara híbrido. que ele fez a graduação em produção. Ele é hoje professor de produção, mas o mestrado doutorado dele são isso. Em TI. Claro que mais indústria ou é ativo que qualquer outra coisa, você não tem isso. Ele é um cara de ter. Ele é um mestrado doutorado em TI. Então, a gente tem muito essa discussão. É uma questão de perfil. Inclusive, até quando a gente entende fusão de dados, fusão de dados é uma distribuição a nível de infraestrutura, a gente entende isso de forma muito diferente. Contra o Igor vê fusão de dados a nível de processo, eu só consigo ver fusão de dados a nível de transformação da informação. São perfis. E aí, olha aquele grande questão. E aí, vocês de controle vão ter que estar combinando o seguinte. Onde é que eu caso nesse espaço aqui? Vocês vão ter que ser essa forma entre a galera de TI e a galera da indústria antiga. Vocês vão ter que entender um pouco dos dois. Ah, mas eu não vou ser um exímio cara de TI. Eu não preciso de alguém que dê ordem. É isso que a gente precisa. Alguém que organiza essa variacência e olha só. A indústria funciona assim. Se você fizer assim, vai dar ruim. O cara não quer. O cara de TI, ele vai entender, ele vai entender o processo mas ele nunca vai ser um especialista do bom nível. Então, apesar de todas as áreas usarem TI em algum nível, nunca o cara de TI vai ser o protagonista. Não tem como ser. Não foi feito pra isso. Não é o papel desse cara. Eu não sei que seja o Google. Aí, beleza. O Google é um porra que o negócio do Google é TI. Beleza, não faz sentido que lá o cara a gente tem dica pra me dar as coisas aí que você fez. Mas, pô, na, sei lá, na Bosch não faz sentido. Na Cine não faz sentido. Na Petrobras não faz sentido. Então, isso tem que ter alguém que entenda esse processo. Então, assim, o que eu recomendo é que vocês deem uma olhada nessas duas coisas. Pode ser até que a gente faça algum trabalho nessa direção de vocês lidarem com essas abordagens. Só que lê o padrão. Então, assim, aqui já tem essas referências, né? É bem interessante vocês poderem ler essas duas coisas aqui. Porque uma aqui vai falar do nome, a outra vai falar do mira. E essas são muito legais. Tá bom? Então, a gente já está quase praticamente acabando o conteúdo da disciplina em termos teóricos, né? A gente vai ter agora o Marte, a família Budge e o Isa. Mas provavelmente a gente vai trocar isso aqui de hora. Tá? Então, na sexta-feira a gente vai ver sobre o NodeHead, que é uma plataforma para desenvolver aplicações visuais para vocês já começarem a se preparar para mexer na plataforma da Maria. E a gente vai... E a partir daí é só trabalho. Sexta? Sexta agora? É. Estão vendo que a gente vai ter que adiar esse trabalho? É, porque é boa. para eu saber como a ideia é ver como é que ele funciona a crescer no NodeHead. Isso. Mas para ele como é que ele funciona a crescer no NodeHead. É, que eles são uns 80 páginas. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas tá bom. Beleza. A gente negocia. É negociável. Mas é negociável se vocês continuarem vindo. Né? É negociável se vocês participarem. Se vocês não participarem, eu vou querer quebrar o dinheiro de vocês. Tá bom? Eu vou postar lá, então. Não, não, não. Vamos estar esperando uma posição, né? quebrar o dinheiro de vocês. Tá bom? Tá bom? Eu vou postar lá, então. Eu vou postar lá, então. Eu vou postar lá, então.